Família, olha só o tanto de monstros do Five Nights at Freddy's tentando me pegar aqui dentro da minha antiga casa do Minecraft Atividade Sobrenatural Família, é o seguinte, se você não se inscrever no canal nesse exato momento, tá vendo? Todos esses monstros do Five Nights at Freddy's vai aparecer dentro da sua casa, dentro do seu quarto Tome muito cuidado, então se inscreva no canal agora pra nenhum desses monstros aparecer dentro do seu quarto E não esquece também de deixar o seu gostei que é muito, muito importante Então clica no joinha que isso é muito importante mesmo Então não esquece de estar se inscrevendo e clicando no joinha pro Freddy ou pro Fox ou pro Bonin não aparecer dentro do seu quarto aí na sua casa Família, como vocês sabem, hoje eu quero tentar entrar ali dentro e ver se eu tenho alguma arma ou algum item forte Pra ver se eu consigo me proteger nesse mundo, né? Aqui no nosso Minecraft Atividade Sobrenatural Bom, é o seguinte, eu tive uma grande ideia Eu tinha, eu fiz aqui na verdade um corredor de terra, olha só Eu fiz aqui um corredor de terra E só que tem uma cabecinha ali Eu fiz esse corredorzinho aqui de terra, então eu já posso vir até aqui que não tem perigo nenhum Só que agora eu preciso chegar até a outra casinha E pra mim, eita E pra mim chegar até lá, eu preciso me livrar dos monstros do Five Nights at Freddy's Senão eu não vou conseguir Então é o seguinte, olha só Eu vou vir aqui, vou pular aqui E eu vou tentar levar eles lá pro outro lado Eu tenho que fazer isso antes de amanhecer Porque senão eles vão parar de se mexer E vão ficar todos ali perto Ai caracas, mano, que medo Tá, tá, eles querem todos me pegarem Ai, tá, deixa eu ver o que eu faço Tá, tive uma ideia, que é essa aqui Vamos subir aqui no muro Tomar cuidado, porque se cair ali, já era Já era eu Ai, tá, vou ter que usar esses blocos aqui Beleza, pronto Tem mais um buraquinho ali Ok, tô trazendo eles todos Que voz foi essa? Eu escutei uma voz muito estranha Tá, o sol está vindo Tá, eu espero que ele Eu espero que eles Peraí Eles estão parando de se mexer já? Eu acho que sim Bom, pelo menos Eu acho que eu consegui trazer alguns deles pra cá Principalmente os Nightmare Olha isso Todos eles estão vindo pra cá Tá A maioria deles, pelo menos Nossa, tem ali atrás também Ok Tá amanhecendo Nossa, eu pensei que tinha um em cima do muro Ai Que medo dessa voz Sai daqui Sai Sai daqui Caramba, ele tá quase subindo Sai daqui Sai daqui Vídeo da mãe Nossa, ele não morre Que isso Morreu Tá É melhor eu cair fora daqui Bom, família O que foi isso? Eu já sei Vou pular aqui Tá Agora eu vou dar a volta E vou subir lá do outro lado Mas que tem um barulho estranho O que será que era? Tá 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 Espero que não seja nada Vamos dar a volta E vamos voltar E tentar entrar lá agora Vamos tentar abrir um caminho E talvez a gente tente entrar no túnel Na nossa caverna Não sei se vocês lembram Mas a gente tem uma caverna Ali embaixo Eu não lembro como que ela está Se está tudo bem lá dentro Se está vazia Ou se está cheia Mas a gente pode tentar se esconder Lá dentro também Calma Cuidado Pula aqui Sobe, sobe, sobe Beleza Ai caramba Olha a cabeça dele ali Olha isso Olha os olhos dele ali Será que eu consigo acertar ele? Calma aí Ai caramba Ai não consigo Ai que medo de cair ali Não consigo acertar ele daqui Não consigo Ai caramba Não dá pra acertar a cabeça dele Tá, beleza Então eu tenho que ir ali ó Deixa eu ver Tem uma cabecinha ali Bom, é o seguinte família Eu preciso abrir um espaço aqui ó Vamos ver se vai dar certo isso Eu espero que a Chica não atravesse Calma Calma Ai tá Ai tá ali ó Tá ali, tá ali, tá ali Ai Ai, ai Tá me olhando já Ela não morre Ai caramba Deixa eu abrir um espaço aqui Pra poder voltar Caso aconteça alguma coisa Ai, calma Não tô acertando Ai Não consigo acertar Peraí Tem que tomar muito cuidado Aí agora Não dá pra acertar ela Caramba O que eu faço agora Ela tá me olhando Oi Tive uma ideia Eu tive uma grande ideia Ai caracas Olha o que tem aqui Meu Deus do céu Eu não tinha visto família Tem um fox aqui Nossa Tem uma passagem Matei ele Tem um bone aí Calma Deixa eu ver Ai Meu Deus do céu Tinha uma passagem aqui Eles estavam tentando Entrar pra Ai Que susto mano Ai meu coração Nossa Meu coração Eu ia morrer Se eles Olhar pra mim De noite Já era Dessa distância Olha isso Caramba Ai Ok Aqui eles não vão entrar mais E nem por aqui Beleza família Nossa Que susto Quase eu tive um infarto Do coração aqui agora Tá Eu consegui matar alguns Agora eu preciso dar uma olhada aqui Como é que eu vou fazer Pra mim poder entrar ali Tá Tive uma ideia Primeira coisa que eu tenho que fazer É tapar a porta aqui ó Não dá pra tapar Tem sangue ali embaixo Se eu consigo alcançar aqui Não dá Aqui Beleza Aqui vai dar Beleza Morre Fox E vamos tapar aqui também Isso aqui vai ficar uma chica lá Pelo lado de dentro Tapa aqui Beleza Ok Eu preciso continuar tapando ali ó Tem uma que ficou ali dentro Mas Olha só o que eu vou fazer Tá Talvez eu precise de mais terra Ok Tapa aqui também Mais terra Beleza Tem mais um pack aqui Eu acho que deve dar Meu Deus Certo Deu pra tapar essa parte aqui Só tem uma chica Tem duas chicas ali dentro Ai caramba Já sei Já sei Vem até aqui E Ok Boa família E aqui Tá tranquilo ali dentro ó Não estou vendo Nossa Estou vendo um pé ali ó Parece ser um pé Ai caracas Tá Calma Vem por aqui agora Pula Será que tem espaço aberto aqui Já sei o que eu posso fazer Ai Calma Pensa Deixa eu ver Já sei Vou começar a tapar daqui ó Vou criar um muro aqui Beleza Cuidado Só pra não cair Criou um muro aqui Pronto E Continua Aqui desse lado Ok E Coloca aqui também Vamos dar uma olhada Tá dando certo Sim Tá dando certo Tem um morrendo lá Beleza Eu acho que eu lacrei Essa parte Mas calma Antes de qualquer coisa É melhor a gente tá dando uma olhada lá dentro Não Não tem nada Beleza Está tranquilo Vamos pular aqui Ai caramba Olha só Uma parte aberta aqui E outra ali Então eu preciso fechar aqui Beleza E fechar aqui também Beleza Pronto Ok Não 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 Melhor fechar aqui Toda essa parte aqui ó Perigoso é isso Passar bem no cantinho ali da porta Pronto Agora o que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Nossa Olha o tanto que tem ali Meu Deus Tem que fazer tipo de uma escada aqui Dois Mais outra aqui Outra aqui E Mais blocos Por favor E outro bloquinho aqui Beleza Ficou uma escada certinha Pra eu poder voltar Aí depois Caso eles consigam subir ali Eu já subo aqui E pulo aqui desse lado Que eles não vão conseguir me pegar Cuidado Assim Muita calma Nessa hora Tem fox ali Caramba Eles conseguem passar por aqui Ai caracas Ai beleza Tá bom Ok Ai caracas Que medo Tem um pequenininho ali ó Ai caracas Olha o pequenininho ali Ai ai Tá Beleza Mata o fox Mata o fox aqui Ai caramba Que susto velho Esse grito deles Me assusta demais Calma Agora mata o Fred Ai ai Esse aqui deve Sei lá O seu mini Bonny Nightmare Não sei Matei Matei todos que estavam aqui dentro Dessa primeira casinha E aqui Calma Vamos investigar toda Nossa que barulho é esse Que barulho é esse Vamos investigar toda a área primeiro Tá bom Aqui eles não conseguem passar E ali tem um túnel Beleza Família Conseguimos chegar até essa parte aqui Vamos ver se tem aqui Uma armadura forte Deixa eu ver Espada Capacete Ferro Tá Aqui Muito ferro Leite Uma mão E aqui Ai caracas Caramba Não tem armadura super forte Tem muita comida Tem muita coisa Mas não tem armadura super forte Nossa senhora Eu não acredito nisso Nem tem Nem tem Nem tem ferro Cadê os ferros Na verdade Eu acho que eu tinha recolhido Todos os ferros Pra gente poder Fazer um exército de golem Só que agora Eu ferro muito Como eu vou fazer um exército de golem Sem ferro Tá Se eu não me engano Nesse Minecraft A gente pode fazer Golem De vários tipos Até Golem De obsidian Eu não tenho certeza Sobre isso Mas eu posso até tentar Primeiro eu preciso das abóboras Cadê Aqui ó Cabeça de abóboras Eu vou tentar família Nossa Se a gente conseguir criar Um Um golem De obsidian Ele deve ser muito mais forte Que um golem de ferro Porque obsidian É muito forte Sério Ai caramba Será que vai dar certo Será que a gente consegue criar Um soldado De obsidian Pra lutar contra Os monstros do Five Nights at Friars Não sei família Mas Eu não Eu vou tentar Sim eu vou tentar Só que eu não sei onde Eu vou deixar ele Caramba Tá Eu preciso fazer tipo De uma ponte Aqui E criar ele em cima da ponte Aí na hora que eu É tipo assim A ponte vem daqui Passa por aqui Vem aqui Aí ele fica no alto Aí eu crio E ele vai ficar em cima da ponte Aí eu quebro a ponte Ele cai lá no meio deles E assim Eles vão lutar com os monstros Do Five Nights at Friars E vai me ajudar bastante Mas família Eu vou ficando por aqui nesse vídeo Não esquece de deixar o seu gostei Que é muito importante Se inscrever no canal Caso você queira Descobrir tudo Sobre Minecraft Atividade sobrenatural É muito importante mesmo E também não se esquece De se inscrever No meu novo canal Sim Tem um link aqui na descrição Vai lá Se inscreve Que vai ter vídeo novo Lá hoje também Então se inscreve Pra você não perder o vídeo Que tá muito legal Estamos quase chegando A 50 mil inscritos Lá Então se inscreva E faça parte da nossa família Lá também Beleza? Então tamo junto Abraço Beijo no seu coração E até o próximo vídeo Fui!